Dois trilhões de reais Mizei Bitcoin é assim Deu 10% no final de semana Vai achando que é só socialista de Iphone Que ostenta em Copacabana Aí, dá uma olhada no cartão da Zaba Tá tranquilo Aí, dá uma olhada na chave privada que tá com nós Sonegável, governo de hobby tu não se toca O estado é uma quadrilha Vende meu carro, tô de Uber Vendo ideias radicais do dia Vendo agorista Daniel Fraga Cadê o leão da receita? Vem, vem Tá tranquilo, tá sonegado Tá tranquilo, tá sonegado Cua capição Vem Tá tranquilo, tá sonegado Tá tranquilo, tá sonegado Vai, e que se for do estado Vai, tranquilo, tá sonegado Tá tranquilo, tá sonegado Tá tranquilo, tá sonegado Vai, e que se for do Estado Vai achando que é só um capo que ostenta com o Bitcoin Comprei Bitcoin, não vou vacilar na mirada Receita, não posso ficar 70% de imposto na cara Escola pros meus filhos, não posso pagar Rafael Heide, então me diz Imposto é roubo, direitos não existem Querdiça chorando com o livro do Hayek Dilma infartando com o livro do Meek Te perguntaram quem faz as estradas Te perguntaram quem faz as estradas Olha pra essas perguntas retardadas Olha pra aquele minardia Pra quem fala que anarcocapitalismo é utopia E fala Eu quero andar de tanque, filha da puta Tá tranquilo, tá sonegado Vai achando que é só um capo que ostenta com o Bitcoin Tá tranquilo, tá bacana Jesus Eu quero andar de tanque, filha da puta Eu quero andar de tanque, líadia Eu quero andar de tanque, filha da puta